Hoje, dia 2. É a primeira vez aqui no apartamento, que agora é meu. Eu tô feliz, ansiosa, nervosa, com medo, com tudo. E tá aqui, gente. Vai ter tour, vai ter tudo. Vai ter umas mudanças aqui também. Então, não sei se eu mostro antes das mudanças, depois. Tô de máscara porque eu acabei de chegar aqui. E é isso, gente. Eu não vou mostrar nada agora, nem vou mostrar muita coisa. Aqui é a cozinha. Ai, gente, é isso. Eu precisava fazer esse vídeo nesse momento pra lembrar. Eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Olá, lindões e lindonas. Tudo bem com vocês? Bom, gente, se você tá vendo esse vídeo, é porque sim, eu já estou no meu apartamento novo. E eu vou morar sozinha. Antes de começar esse vídeo, vai ter muito eco porque tá vazio. Eu já vim aqui algumas vezes. Deixa eu vir mais perto da parede aqui. Eu queria falar um pouquinho. Vocês sabem que eu falo demais. E eu acho que agora é o momento pra falar. Quem me acompanha aqui há algum tempo, já ouviu algumas histórias que eu falei pra vocês que quando eu era criança, eu passava necessidade. Gente, eu passei muita coisa na minha vida, muita coisa. E eu acho que muita gente aí que tá assistindo também já passou. E eu trabalhei e trabalho. Eu lutei e luto muito pra conseguir realizar os meus sonhos. Não era um plano assim que eu tinha, de morar sozinha, né? Mas há um ano eu estou juntando dinheiro, me preparando pra esse momento. Gente, é um apartamento muito, muito lindinho, muito bonitinho. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um lugar assim pra mim, sabe? Só pra mim. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo. É claro que tá rolando muita ansiedade, medo. Aqui tem bem mais barulho também, gente. Porque antes eu morava num bairro afastado. Agora eu tô mais perto do centro. Então tem mais carro, tem mais gente. E como eu tava falando, gente. Eu tô com medo, tô com ansiedade. Eu tô nervosa. Eu tô pensando tanta coisa. Mas esse vídeo é justamente pra gente mostrar pra vocês. falar um pouquinho dessa minha história. Eu lembro, gente, que quando eu era criança, a gente não tinha condição de quase nada. Eu já contei isso aqui no canal. E eu lembro de quantas vezes eu fui despejada, inclusive. E hoje eu tenho condição de pagar um aluguel. Esse apartamento não é meu, ele é alugado. E por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes alguém vai pensar que eu comprei e tal. Mas não, gente. Vai ser um começo pra mim. Antes dos 30. Eu tô nervosa, tô preocupada. Eu vou ter que cuidar de tudo sozinha. E eu nunca imaginei que um dia eu teria condição de pagar o aluguel de um apartamento, sabe? Apesar de aqui ser um lugar simples. E a gente vê tanta gente hoje, né? Bôrando apartamentos super legais e tudo mais. Isso é muito. Isso é tudo pra mim, sabe? Então eu fico emocionada, fico feliz, fico ansiosa, fico com medo, fico com tudo. Vai ser a nossa casa porque eu vou dividir tudo com vocês. E agora sim vai ter muito vlog, viu, gente? Porque eu vou ser a dona de casa. Eu vou ter que limpar tudo. Eu vou ter que fazer minha comida. Enfim, gente. Talvez o Phil que vai vir morar comigo, o cachorro. O meu cachorro. Mas por enquanto o simples é só eu. Ai, gente. Vocês não tem noção de tudo que eu tô sentindo, de tudo que eu tô pensando. Enfim, gente. É uma nova fase da minha vida. Então eu fico falando, fico emocionada, fico pensando no que eu vou fazer. E pensam no que eu tô fazendo. Enfim, gente. Tem muita coisa que eu gostaria de ter falado pra vocês, ter falado nesse vídeo. Mas fica aqui a minha gratidão. Por esse momento, por tudo que tá acontecendo. Acho que quem percebeu que eu sumi agora vai entender. Tava passando por um processo complicado de indas e vindas. Pra que tudo saísse certinho. E eu vim dar essa notícia pra vocês. Aguardem, por favor, o tour. Eu preciso de tempo pra editar o vídeo. Ele já está gravado. Vão acontecer mudanças já no apartamento. Então eu vou mostrar pra vocês já tudo certinho. Vou mostrar o antes e depois. Enfim, gente. Daqui pra frente. É muito conteúdo de casa, entendeu? Vocês não esperavam por isso, hein? Barbie, a tia, dona de casa. Né, gente? Tava mais que na hora. Tenho 30 anos. Mas, enfim. Quero que vocês entendam que esse lugar foi escolhido, assim, durante muito tempo. Eu procurei muito por um lugar desse. Inclusive, se vocês quiserem saber a trajetória de como foi encontrar esse apartamento. O que eu passei pra encontrar ele. Porque eu fui ver outros. Inclusive, eu fui humilhada em uma das imobiliárias que eu fui. E... Sabe? É história. São histórias que eu vou adorar contar pra vocês. E muito em breve eu venho aqui quando tudo estiver assim, mais ajeitadinho. Tá, gente? Muito obrigada por tudo, por ter ficado assistindo aqui esse vídeo. A gente vai finalizar ele agora. Mas saibam que muito em breve eu tô aqui pra mostrar tudo pra vocês, gente. Os detalhes, as coisas que eu sei que vocês querem ver. E eu sou super ansiosa. Eu já quero mostrar tudo. Não vai ter drama, não, tá? Vou mostrar cada detalhe. E é isso, gente. Vamos finalizar esse videozinho por aqui. É isso. Um super peixe pra vocês. Fiquem com Deus. E muito em breve. Até o próximo vídeo. E muito em breve.